Repertório novo Senta aqui, precisamos conversar Você não tem coragem de admitir que deixou de me amar Faz tempo que estamos juntos e você não me procura mais Tudo está tão frio, nosso amor recaiu Sabe quantas vezes vou te procurar? Nunca mais Sabe quando vai me ver chorar? Nunca mais Não sei de ser o seu brinquedo Você não me levou a sério Vou embora daqui Chegou sua vez de chorar por mim Tá vendo aquele cara ali? Aquele olhando pra você Aquele cara que te amou Hoje já não quer te ver Tá vendo aquele cara ali? Aquele que você perdeu E só agora percebeu É, esse sou eu Fala de mim Aquele cara Para o seu poder Sabe quantas vezes vou te procurar? Nunca mais Sabe quando vai me ver chorar? Nunca mais Cansei de ser o seu brinquedo Cansei de ser o seu brinquedo Você não me levou a sério Vou embora daqui Chegou sua vez de chorar por mim Tá vendo aquele cara ali? Tá vendo aquele cara ali? Aquele olhando pra você Aquele cara que te amou Hoje já não quer te ver Tá vendo aquele cara ali? Tá vendo aquele cara ali? Aquele que você perdeu E só agora percebeu É, esse sou eu Em nome da parada promoção Esse é o melhor repertório do Brasil E da maquijada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o poche de dinheiro Galera, viga, doida, na balada do Raquel Olha, mantei, lavar meu carro Remolei meu paredão Paredes, meus cavalo Quarto de milha, lasão Devei a boca, mas falava, mas chegava No meio, meus cavalo, lá em cima do reboto Mandei comprar bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Porque eu vou partir E da vaquejada do bar para o motel E da boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, o whisky, o whisky, red bull e o poche de dinheiro Galera, viga, doida, na balada do Raquel Olha, mantei, lavar meu carro Remolei meu paredão Separei os meus cavalo Quarto de milha, o quarto de milha, lasão Peguei a minha cena Esporalou, vai chicote Mandei os meus cavalo Lá em cima do reboto Comprei minha bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Fiquei papigue na vaquejada Ai meu papigue E da vaquejada Puba para o motel E da boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red bull e o poche de dinheiro Com eros, pirata, na balada do Raquel E da vaquejada Puba para o motel E da boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red bull e o poche de dinheiro Galera, viga, doida, na balada do Raquel E eu vestindo o chão Que na balada do Raquel Ai meu nome do Valde Gostou nessa música Lógia Zaldes Sua casa merece Só do motivo de Natal Esse menino é bom Cruxinho Salve Ai, ai E aí, Macaíba Em meu terreiro da vila A partir de agora O rei do swing chegou, papai A pressão vai começar agora Uma verdadeira surra de swing Em nome da Riela Produções Já tô no automático Já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Bora beber álcool Ainda chegou fim de semana Swing já tinha Bora beber álcool Chegou fim de semana e eu já tô no automático Atenção, atenção Atenção, atenção Quando eu disser farra Você dizem porra É farra É farra É farra Machuca meu bateu E aí, galera Show Começou o show Seu doidinho Sou sorrido E você é o fim A alegria começou A alegria, alegria, alegria É plena sexta-feira e eu já tô louco por ela Não posso ver o bar que eu já quero é tomar gel A minha mãe falou Que eu tô perdido mesmo Que chega quarta-feira e eu já tô daquele jeito Na quinta, todo cedo, mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio Pra ver que hora eu saio Na sexta dimensão A farra é confirmada Vou pegar as amigas Quem tá tomando água, joga a mão pra cima Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Olha, chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Certo de barra ali no terreiro da vila Uau, nomeação Pareidão dourado Bora, 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 chefe É plena sexta-feira e eu já tô louco por ela Pareidinha da prótese Pra Deus que vede A minha mãe falou que eu tô perdido mesmo Que chega quarta-feira e eu já tô daquele jeito Na quinta quase cedo, mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio pra ver que hora eu saio A banda gravar essa descobre, jenio Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Meus compositores Bora, bora, cante, galegue, bora, louco Bora, 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 bora Atá chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora peguin, grabações Olha, grabações Que nem são grabações No automático Bora beber álcool Bora beber álcool Bora beber álcool da atleta Acerca que dói mesmo Cabaré que eu não mando eu fecho Moleco escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito Mas eu venho com ele de galeguinha estourando Eu vou mandando um papo reto Vou mandando uma real Você tá de dever e eu não tô passando mal Você fala de amor Romance, poemas e livro Você quer um babu sério Eu não quero compromisso Eu vou mandando um papo reto Vou mandando uma real Você tá de dever e eu não tô passando mal Você fala de amor Romance, poemas e livro Você quer um babu sério Eu não quero compromisso Mas você acostumando Que eu não tô nem aí pra você Já vou logo avisando Escuta o que eu vou te dizer Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Pra viver tão desprezado Cabaré que eu não mando eu fecho Moleco escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito Cabaré que eu não mando eu fecho Moleco escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito Cabaré que eu não mando eu fecho Moleco escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito Eu vou mandando um papo reto Eu vou mandando uma real Olha você tá de dever e eu não tô passando mal Você fala de amor Romance, poemas e livro Você quer um babu sério Eu não quero compromisso Eu vou mandando um papo reto Vou mandando uma real Você tá de dever e vai dar comigo Bambana Fala de amor Romance, poemas e livro Você quer um babu sério Eu não quero compromisso Mas vá se acostumando Que eu não tô nem aí pra você Já vou logo avisando Nilson equipadora Escuta o que eu vou te dizer E garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note ao vivo Que até orquestra Fica tudo em festa Quando ela sair para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação E hoje Morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher que vai escuro eu deixo Palada promoções, cabareca não manda eu fecho Mulher com escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito, cabareca não manda eu fecho Autoescola aliança, essa é minha autoescola, aliança E hoje eu tô daquele jeito, cabareca não manda eu fecho Mulher com escuro eu deixo E hoje eu tô daquele jeito, o som do paredão, o som do paredão Toca aí, dois a um, toca aí, menino, bom É sim, seu dojinho É, 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 marmos e granitos, bora, rima Lúcio, 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 Prelão, Amigo, Bambina, Farra de Rico Alô, galera do meu Brasil Tá chegando agora, o carro da cerveja, o hit do verão Traga a vasilha, traga a vasilha Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando no carro da cerveja Eu disse traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, vou enchendo e você vira E traga a vasilha, e traga a vasilha E traga a vasilha Vou enchendo e você vira A rocha, mamãe Alô, Matheus Fernandes H do Ceará Estoura de novo, seu dojinho Farra de Rico do Brasil O carro tá lotado, tá encostando no chão Tá tudo carregado com cerveja de litrão A cerveja é tão gelada, tá soltando até fumaça A festa é garantida Onde esse carro passa Aqui não tem nenhum mistério Cerveja abaixo de zero O clima tá legal Alô, vai verso real Bora! Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando no carro da cerveja Eu disse traga a vasilha Farra de Rico Traga a vasilha A alegria do povo E traga a vasilha E traga a vasilha E traga a vasilha Vou enchendo e você vira 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 o copa aí Vira o carro da cerveja A notícia é louvor E o carro da cerveja passando Faridão, Bactéria Ele quer o pé da bucão Estoura de novo O carro tá lotado, tá encostando no chão Tá tudo carregado com cerveja de litrão A sede é tão gelada Tá soltando até fumaça A festa é garantida Onde esse carro passa Aqui não tem nenhum mistério Cerveja abaixo de zero O clima tá legal Alô, vai verso real Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando no carro da cerveja Eu disse traga a vasilha Traga a vasilha Alô, papai Alô, titia Traga a vasilha Que vai passando o carro da cerveja Olha o carro da cerveja Meu povo Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando No carro da cerveja Eu disse traga a vasilha E traga a vasilha E traga a vasilha Vou encher e você vira E traga a vasilha E traga a vasilha E traga a vasilha Vou encher e a novinha Vira lojas áudis Sua casa merece Vitor Bensejado Esse é meu patrão É rico Que rico é de Schalke WM Music Studio Esse é o estúdio, seu Dodinho Rio Sul do Paredão Grava aqui, seu Dodinho A Rádio Rico do Brasil É pintado o pipinho da URRI Eu tava quietinho Suíde Escuta aí, papai Que o menino chegou Boa surra de suíde Tá cheio de marra Essa menina Foi só porque Não me provou Ela é formada Na aula e ensina Mas hoje eu sou Seu professor Diz que é prendada E só relaxa Quando acende E faz fumaça Eu tô sedento Ela é sedenta Então demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Aguenta, 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 aguenta Vai mamãe Foi se tu me enganar E não quer nas parar Pago pra ver Que dói em você Foi se tu me enganar E não quer nas parar Pago pra ver Que dói em você Que dói em você Que dói em você Que dói em você É perto da nuvem RL Produções Cheio de marra Essa menina Foi só porque Não me provou Ela é formada Na aula e ensina Mas hoje eu sou Seu professor Diz que é prendada E só relaxa Quando acende E faz fumaça Eu tô sedento Ela é sedenta Então demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Atenção novinha Atenção novinha Foi se tu me enganar E não quer nas parar Pago pra ver Que dói em você Foi se tu me enganar E não quer nas parar Pago pra ver Que dói em você Fora aí Tem de gravações Tudo cedeu Machuca a chatinha Rrrrr Onde crédito Fora a barulha do chefão Barretão sub-zero Aumenta o som aí Joga pra cima Parra de rico do Brasil Adeus e adoro ostentação Joga pra cima Parra de rico do Brasil E quando ela chega no vale Parece a deusa da ostentação E linda coberta de ouro Toda poderosa Pura tentação E tem um camarão de vip Prata com ela Só pega quem tem Ai se meu dinheiro desce Eu vou cavar ela E pegava também E tem vestido coladinho Me deixa doidinho Sem por cento louco Ela faz a subidinha Machuca em mim Que vai ser um menino bobo Eu fico sonhando acordado Por um minuto Prova do seu mel E já não sei o que fazer Na suingueira DJ DJ Misael na peça E mais depois que ela desce Duas três Já fica contente E se eu olhar se desviou Já não sabe nada inocente Já tomou glicose Já tá dando virote E nem se tome, tome Qualquer um que quiser pode A dama de vermelho Agora tá bem facinho Ela foi caindo, caindo E agora cai em cima de mim E agora cai em cima de mim E agora cai em cima de mim Vai caindo, caindo E agora cai em cima de mim Vai caindo, caindo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando ela chega no baile, parece a virgem da rechegação E linda coberta de ouro, toda poderosa por agitação Que tem um camarote, bebe, preta com ela, só pega quem tem Mas esse meu dinheiro desse, pegava ela e pegava também E tem vestido coladinho, me deixa doidinho, cem por cento louco Ela faz a subidinha, machuca e me faz ser um menino bobo Eu fico sonhando acordado, por um minuto provado o seu mel E já não sei o que fazer, na swingueira DJ Misael Imagina que se ela desce, duas, três, já fica contente Seu ela se desenhou, já não sabe de nada inocente Já pulou, me goza, já tá dando um virote E nem se tome, tome, qualquer um que quiser pode A dama de vermelho, agora tá bem facinho Ela foi caindo, caindo, e agora tá em cima de mim E agora tá em cima de mim, é caindo, caindo E agora tá em cima de mim, é caindo, caindo E agora tá em cima de mim, é caindo, caindo Segura, segura, o gigante acordou de novo Segura, segura, eu tava quietinho Farra de rico do Brasil Na minha garagem tem cinco carros Pra sair por aí E na segunda-feira trabalho de VM Só pra me distrair E na deça-feira eu saio de sonada Pra que da uso Santa Fé E na sexta-feira vou rola de Camaro Mas quando penso em mulher Eu saio na doblô, na doblô do amor Sete mulheres sentadas e uma fazenda amor E tem revezamento pra não ter confusão E na minha doblô, eu quanto é pressão Eu saio na doblô, na doblô do amor Sete mulheres sentadas e uma fazenda amor E tem revezamento pra não ter confusão Segura a doblô, a doblô do negão Na minha garagem tem cinco carros Pra sair por aí E na segunda-feira trabalho de VM Só pra me distrair E na deça-feira eu saio de sonada Pra que da uso Santa Fé E na sexta-feira vou rola de Camaro Mas quando penso em mulher Eu saio na doblô, na doblô do amor Sete mulheres sentadas e uma fazenda amor E tem revezamento pra não ter confusão E na minha doblô, eu peguei mulherão E saio na doblô, na doblô do amor Sete mulheres sentadas e uma fazenda amor E tem revezamento pra não ter confusão Na minha doblô, na doblô do amor Som do seu parenar Se segura, seu amigo Aqui tem sumir Agora a conferência pira Amiga Tupacana e Agudobes E esses são meus compositores mal Estourou! Agora a gente estoura Vai, vai Sabe aquele cara novo, apaixonado por mulher Se derruba as besteiras, se ilude com mulher Era eu, era eu E dava amor, liberdade, ciúmes até demais Dava tudo que queria, todo dia os cartazes Era eu, era eu E mais certo dia eu percebi que ela estava estranha comigo Os playboy da rua passava e me olhava Sorria de mim, me sacaneava Aí a cabeça começou a pensar E no outro dia a cidade sabia Eu levei um pá Eu levei um pá Eu levei um pá de loura pra tirar meu atraso Todas profissional e dando lição pro meu carro Eu levei um pá de loura pra nunca esquecer Chora por mulher, só se pode fazer Eu levei um pá de loura pra tirar meu atraso Todas profissional e dando lição pro meu carro Eu levei um pá de loura pra nunca esquecer Chora por mulher, só se pode fazer Sabe aquele cara novo apaixonado por mulher Se vem roubar as becheiras, se ilude comigo Era eu, era eu E mais certo dia eu percebi que ela estava estranha comigo Os playboy da rua passava e me olhava Sorria de mim, me sacaneava Aí a cabeça começou a pensar E no outro dia a cidade sabia O pesarinho levou um pá E no outro dia a 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 Show E essa lenda que você andou falando por aí Pra suas amigas que não lembram mais de mim Eu não tô valendo nada Eu não tô valendo nada Mas quando dá zero horas o telefone toca Quem será essa hora? É você me ligando dizendo que vai dormir Mas na outra linha marca com as amigas pra sair Para com esse papelão pra falar a verdade É você quem não vale o custão Não mete pra mentiroso Tu agora tem o troco E assim está aí Joga a mão pra cima aí Vai No estilo do Juan E toma do Xanó Pensou que eu tava em casa Toçou tudo na balada No estilo do Juan E toma do Xanó Nada de você achou que eu tava Não é saca do estilo do Juan Toma do Xanó Pensou que eu tava em casa Toçou tudo na balada No estilo do Juan Toma do Xanó Coitada E você achou que eu tava Não é saca Eu não tô na boneira Mais um sucesso do Farra de Rico Em nome de balada e promoções Esse é meu escritório, seu menino Farra de Rico Amiga, sabendo que você andou falando por aí Suas amigas que não lembram mais de mim Eu não tô valendo nada Eu não tô valendo nada Mas quando dá zero horas O telefone toca Que será essa hora? É você me ligando Dizendo que vai dormir Mas a outra linha marca com as amigas pra sair Para com esse papelão Pra falar a verdade É você quem não vale o destino O nome tá mentiroso Agora tem o troco Me assista aí Joga aí E no estilo do Juan Toma do Xanó Pensou que eu tava em casa Toçou tudo na balada No estilo do Juan Toma do Xanó E nada de você achou que eu tava Não é saca do pedido E toma do Xanó Pensou que eu tava em casa Eu sou tudo na balada No estilo do Juan Toma do Xanó E nada de você achou que eu tava Não é saca Eu não tô com uma mulherada A banda que tem swing, Sandra D A verdadeira mais suja Que é o meu RM A Rádio e Ringo Em nome da balada, promoções Ei, 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 ei Me disse a verdade Me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta, eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos E que um dia ia me deixar Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Somente é você Eu dei todo o meu amor Mas você não cuidou Eu tô chorando por ti Bebendo por ti Sofrendo por ti Você nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Me disse a verdade Me disseram que está casando E tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos E que um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Somente a você Eu dei todo o meu amor Mas você não cuidou Eu tô chorando por ti Bebendo por ti Sofrendo por ti Você nem aí Foi só eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você me engana Você não sabe o que é amar 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 Se farra de rico A banda dos paredões E a metalera da bachinha Quebração É quality studio Para banho no gado Para mesari Vamos lá, gente Estoura uma champanhe pra gente comemorar E o clima tá gostoso e hoje o bicho vai pegar Hoje vai se acostumando, hoje ninguém de ninguém Ai meu Deus do céu, hoje tem Valeu meus farreiros, valeu galera, tamo junto e misturado É farra, é farra, chatinha, machuca meu negão Valeu gente, obrigado, tamo junto meu povo Olha o sucesso E todo mundo fala de carrinho Mas seu negócio é outro com pejadinho A plenozada só de caminhonete Meu arrinhão lotado só de paniquete Estoura, estoura uma champanhe E o clima tá gostoso e hoje o bicho vai pegar Hoje vai se acostumando, hoje ninguém de ninguém Ai meu Deus do céu, agitei Foi tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa Foi muita jaração Foi bem na verdade pra tomar na faculdade Eu sou o batrão, o tremor do meu avião Foi tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa Foi bem na vontade pra tomar na faculdade Valeu terreiro da vila Valeu gente, obrigado 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 Fim com Deus E até a próxima, se Deus quiser Valeu Valeu É farra 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 Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu E também soube que você também andou chorando E se maldizendo o que eu tô fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão Mas você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais vontade Saiba que eu sei que ainda E quer loucar por mim E não quer assumir Eu sei que tá com namorado Sei que está com namorado Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda Percebi E quer loucar por mim E não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca Já tinha na badeira, tá do meu lado Fiquei sabendo Eita coração me apaixona O que fala que você tá de namorado Mas é só passar tempo Mas é só passar tempo pra navegar sozinho E aí Saiba que eu sei que ainda Pensa em mim Fica louca por mim E não quer assumir Eu sei Eu sei que está com namorar Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei Que ainda pensa em mim Fica louca por mim E não quer assumir Eu sei Eu sei Eu sei que está com namorar Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lado Saiba que o motivo de Natal Estourando A jação de sua casa merece Chauque Meu bicho chame porque sou rico Estourando Meu amigo o som vai é Estourando o paredão tanado É rico Essa aqui foi a cana do ano Pense numa cana Foi a cana do ano Tomei xandó Tomei uísque Tomei sirope Misturei tequila E a velha serva E a velha serva Falava A cana do ano Fiquei doidão Isso é a cana do que Fiquei doidão Fiquei da minha vida E a ressaca vai me matar A cana do ano Tomei xandó Tomei uísque Tomei sirope Misturei tequila E a velha serva A cana do ano Fiquei doidão Isso é a cana do que Fiquei doidão A cana foi grande Mas não sei Como eu cheguei em casa O meu celular Mavocou Acontei no quarto Na empregada A cana foi grande Mas não sei Como eu cheguei em casa O meu celular Mavocou Acontei no quarto Mavocou Se me perguntaram O que fiz Confesso não lembro de nada Só sei que eu saí de casa Os convido amigo Da P012 E foi muito a cana Mulher Não sei como eu fiquei depois Foi a cana do ano Tomei xandó Tomei uísque Tomei sirope Misturei tequila E a velha serva Pra lavar A cana do ano Fiquei doidão E confusão Fiquei da minha vida E a ressaca vai me matar A cana do ano Tomei xandó Tomei uísque Tomei sirope Misturei tequila E a velha serva Pra lavar A cana do ano Fiquei doidão E sem noção Fiquei da minha vida E a ressaca vai me matar Oh, ressaca! Oh, ressaca! Bora! Barrado e rico! Aqui tem swing, seu doidinho! Oh, ressaca! Soltou, rodinhando, ameaçã! Cougar! Cougar cdk! Maredão magnata! Esse é estúdio E o sonho de Guadoura! Bora! Bandeão magnata! Cougar cdk! Cougar cdk! É nesse swing Que você vai curtir o seu verão! Cougar cdk! Essa faz só pra quem é! Grão fino, grão fino, grão fino E rico, bem novinho, grão fino, grão fino, grão fino Olha só, rico, bem novinho Composição, Júlio Gomes e Vinícius Poeta Estoura, legal, mais uma Se segura, seu dadinho O som do seu parede E na balada chego de BMW Sempre ando com a modelo do meu lado Camarote exclusivo que eu pago Eu banco as bebidas, faço e trago Quem sou eu? O cara da noitada, rei da mulherada Que anda de poche e vermelho Quem sou eu? O cara mais famoso, que vale um tesouro Nascido em berço de ouro As minhas todas foram em mim O saco e o mexilho é assim Grão fino, grão fino, grão fino Olha só, rico, bem novinho Grão fino, grão fino, grão fino Olha eu sou rico, bem novinho Grão fino Já vou de maia, grão fino Vai! Olha eu sou rico, bem novinho Grão fino de Monte Alegre é só sujão E na balada chego de BMW Sempre ando com a modelo do meu lado Camarote exclusivo que eu pago Eu banco as bebidas, faço e trago Quem sou eu? O cara da noitada, rei da mulherada Que anda de poche e vermelho Quem sou eu? O cara mais famoso, que vale um tesouro Nascido em berço de ouro As minhas todas foram em mim O saco e o mexilho é assim E grão fino, grão fino, grão fino Olha eu sou rico, bem novinho Grão fino, grão fino, grão fino Online, fala bem! E grão fino, grão fino, grão fino Olha eu sou rico, bem novinho Grão fino Paralho de luxo Olha o meu pai do Jambô O cara do sonho é Reginho É rico É tudo grão fino, Parnamirim Ah, ladrão O som que toca no seu paredão Estúdio Jatamaceno Os estúdios das estrelas Estourou Balada promoções Farra de rico Repertão novo Se segura 2014 é só da Farra de rico Ui, tem Fala, cocão Meu picaçula Eu tô no trabalho Mexe a viajar Duas horas não passam Ai meu Deus O que é que eu faço Pra fugir dessa agonia Passando mensagem Pra beber, beber E o dozinho Pra cair na putaria Já deu a hora Já desliguei o PC Tô indo embora Tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Hoje tem mel E todo mundo Bebo e depois Hoje tem mel Jatinha Hoje tem mel Hoje tem mel E todo mundo Bebo e depois Partiu Matel Hoje tem mel Hoje tem mel E todo mundo Bebo e depois Partiu Matel Hoje tem mel Hoje tem mel E todo mundo Bebo e depois Partiu Matel Hoje não tem jeito Na vida tem mel E como tem Eu tô no trabalho Mexe a viajar Duas horas não passam Ai meu Deus O que é que eu faço Pra fugir dessa agonia Passando mensagem Pra beber E eu todinho Pra cair na putaria Já deu a hora Já desliguei o PC Tô indo embora Tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quando o dia É meu dia sim Dá foto e formações Hoje tem mel Hoje tem mel E todo mundo Bebo Vem aí Reveillon de touros Eu tô lá hein Tô reveillon do Brasil É de touros E depois Partiu Matel Hoje tem mel Hoje tem mel Mas naqueta Todo mundo Bebo e depois Partiu Matel Hoje tem mel E hoje tem mel E todo mundo Bebo e depois Partiu Matel Jatinha Batiu Matel Batiu Matel Batiu Matel Batiu Matel Batiu Matel Amigo do Brasil Repertório do Alguém Ela é solteira Já é um perigo Imagina com as amigas Ela é maluca É linda E sabe que é gostosa Que me olha Que cara É super poderosa Ela sabe que leva Coca-Una pra cama Só diz que ama Para o tirão É o dia de velha Conhece o bicho Sozinha Da bicha pra negócio Tá de boa Sentia Não tá querendo Só Ela é do tipo De mulher Independente Que não faz carona E nunca vai dormir Não tá querendo Mas quando ela Arma uma saída No telefone Liga Balance E caminha É tudo combinado Do esquerda Tudo preparado Essa amiga Dá problema Se é solteira Já é um perigo Imagina com as amigas Você para Que briga Se é sozinha Já é um perigo Imagina com as amigas Você para Que briga Se é sozinha Já é um perigo Imagina com as amigas Você para Que briga Se é sozinha Já é um perigo Imagina com as amigas Você para Que briga Os tempos Inaltar Olha o que irmão Que repressão Deixa Olha o que irmão Olha o que irmão Olha o que irmão Olha o que irmão Ela é maluca É linda E sabe que é Os clássicos Que me olham Tem cara É super poderosa Ela sabe que leva Qualquer homem Pra cama Só diz que ama Pra tirar o da diva Queira Olha a solteira Sozinha Não é bicho Pra negócio Tá de boa Solteira Não tá querendo sós Ela é do tipo Ela é do tipo Você para Você para Se é sozinha Já é um perigo Imagina com as amigas Você para Que briga Se é sozinha Já é um perigo Imagina com as amigas Não é bicho Porque é solteira Já é um perigo E quando Junta as amigas Aí é fumo Seu doutinho É fumo O sul do céu Paranhal Alô minha sonha Sua do motim Motim Datão Cadê a paraíba Maravira Sua do motim da paraíba Seu dão Mara sobrado Desce meu céu Tô de maravira Aqui Eu tava quietinho Em O sul do céu Paranhal Eu sou mais cachorro Do que imagina Mas eu sou mais cachorro Do que imagina Eu já peguei Sua amigas Marra de rango Brasil Tome e fala aí Que eu rango O lado fica me julgando Falando que eu sou safado Eu não aguento ver o rabo E saia do meu lado Vou te contar Uma coisa que tu não sabe Espero que você Não tenha um piripag Se me dá contra a mão Em frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro Do que imagina Eu já peguei Sua amigas E fiz amor gostoso Tome, 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 tome Gostoso, gostoso Eu fiz amor gostoso Gostoso Tome, 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 tome Gostoso, gostosinho E se me dá contra a mão É para a porra Surto o rino do interior Aqui o riozinho Pelo baixo Meu sorriso Tome e tome O filho vai me julgando Falando que eu sou safado Eu não aguento ver o rabo E saia do meu lado Vou te contar Uma coisa que tu não sabe Espero que você Não tenha um piripag Se me dá contra a mão Em frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro Do que imagina Eu já peguei Sua amigas E fiz amor gostoso Tome, 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 tome Gostoso, gostoso Eu fiz amor gostoso Mas eu sou Tome, 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 tome Gostoso Eu sou mais cachorro Do que imagina Eu já peguei Sua amigas E fiz amor gostoso Tome, 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 tome Gostoso, gostosinho E fiz amor gostoso Gostoso Tome, 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 tome Gostoso, gostosinho Na lojação Sua casa merece Barra de rico Veste e chão E rio aqui Paramos de grandes para rio Quem é? Eu disse Não vejo ninguém A nariz estourou É o sul do paladão Solta o motinho do Natal Solta o motinho do Paraíba Paraíba E agora você volta Como se nada tivesse acontecido Esqueceu que me tratou Como um lixo Falou na minha cara Que eu não valho nada E que sem ela eu não sou nada E vou morrer E eu no abandono Feito cão sem dono Fui aprendendo a te esquecer Eu procurei Eu procurei alguém Que me fizesse o bem Mas só que antes disso eu me apeguei Eu me apeguei ao desapego Se der mole eu beijo Se se apaixona eu deixo Se se apaixona eu deixo Rádio rico do Brasil E agora você volta Como se nada tivesse acontecido Esqueceu que me tratou Como um lixo Falou na minha cara Que eu não valho nada E que sem ela eu não sou nada E vou morrer E eu no abandono Feito cão sem dono Fui aprendendo a te esquecer Eu procurei alguém Que me fizesse o bem Mas só que antes disso eu me apeguei Eu me apeguei ao desapego Se der mole eu beijo Se se apaixona eu deixo Eu me apeguei ao desapego Se der mole eu beijo Se se apaixona eu deixo Eu me apeguei Me apeguei ao desapego Se der mole eu beijo Se se apaixona o torno e tá deixando Se se apaixona ninguém não Eu me apeguei ao desapego Se der mole eu beijo Se se apaixona eu deixo Sucesso é o compositor Renan Romírez Paraná Romírez Torou O som do seu Paraná É repertório novo É música nova Se segura O CD 2015 Cheguei pra comer tudo O gigante acordou O que é isso? Preparo o som do paredão Paginata Bora Filho de Jango Nilson Equipadora Joga pra cima Vai, balança pro papai, meu bem Ui, nega Barra de grimo Alegria, 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 meu povo Segunda-feira saia pra trabalhar Minha mulher não parava de brigar E eu que tinha um sol prazer obedecer E só na sexta eu pensava em beber E quando eu saia, ficava assustado Se imprime o marcão Com a loira do lado, bora e o do paredão Com o carro cheio de bebida Tomando todas no posto de gasolina E caí na tentação É pra recortição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Caí na tentação É pra recortição Assinei meu desquite Bora, João Neto, bora o pregadão Vai, menino Me separei da mulher E me casei com a farra E agora é só diversão Me separei da mulher E me casei com a farra Só não vinha hoje deitar no meu paixão Me separei da mulher E me casei com a farra E agora é só diversão E agora é só diversão Me separei da mulher E me casei com a farra Só não vinha hoje Só não vinha no meu paixão Bora, minha ação Bora, bruxa o som Farra de rico Segunda-feira saia pra trabalhar Minha mulher não parava de brigar ou suir E eu quietinho só fazia obedecer E só na sexta eu pensava em beber E quando eu saia Ficava assustado Sempre viu o barcão Ai, mamãe Tendo pipinho Ai, na dúzia de bebida Tomando todas no pôr de gasolina Caí na tentação É barra, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Caí na tentação É barra, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Farra de rico Farra de rico Me separei da mulher Alegria do povo E agora é só diversão Me separei da mulher E me casei com a farra Só não vinha hoje Deitar no meu paixão Me separei da mulher E me casei 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 com farra de rico Me separei da mulher O som do povo O swing dos meninos do interior Se segura Acerta que dói menos E me casei com a farra E agora é só diversão Me separei da mulher E me casei com a farra Só não vinha hoje Deitar no meu paixão Me separei da mulher E me casei, casei, casei Swing, swing Me separei da mulher E me casei com a farra Só não vinha hoje Deitar no meu paixão Ai, gostoso Adoro Para a fatia Eita, moleque Estúdio Jota Marciano Esse é o Estúdio Estrela Esse é o Estúdio Natal Bora Bora, Jotinha na batera Ai, gostoso Balada, promoção Júnior, balada Nem essa menina de vermelha Eu vi no vale só pra ver E a bola pra até o chão Quando eu tiro um barato de caro Tem grana pra gastar E também o salão de vitória É de rigor Miami Multimarãe É rico É de rigor Olha quem é essa menina de vermelha Eu vi no vale só pra ver E a bola pra até o chão Usado de gavada Que de caro Tem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão Ela gosta de praga Gosta de balada Principalmente de gato Tuba no jato Gosta bem na mata Copacabana Rio de jantar Tem um cartão sem pique Toma a chandão Enfogada em camaro Luz e sandália É de rigor E eu me amarro Essa menina Eu vi no vale só pra ver E remolando até o chão Usado de gavada Que de caro Tem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão Essa menina Eu vi no vale só pra ver E remolando até o chão Usado de gavada E ela tem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão E também usa Lu e Vitão Eu vi no vale só pra ver E remolando até o chão Usado de gavada Ela tem grana pra gastar Ela tem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão Ela gosta de praia Gosta de balada Principalmente de gato Do ano chão Do ano chão Do ano chão Do ano chão Copacabana Rio de jantar Tem um cartão sem pique Toma a chandão Enfogada em camaro Luz e sandália Pegue a dor E eu me amarro Que essa menina E o filho do vale só pra ver E remolando até o chão Usado de gavada Quinti caro Nem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão Essa menina Eu vi no vale só pra ver E remolando até o chão Usado de gavada Quinti caro Nem grana pra gastar E também usa Lu e Vitão Barra de rico do Brasil Os meninos do interior 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 Pai, pi, pi Pai Barra da promoções O nome dele é Chuto Parada Paradinha Parra de rico Olha o suingão Tch, 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 tch Quero ver E lá vem você de novo, com essa história de ser Cadê o carrinho portado? E vacilou, pra mim não deu Tô marriando o piritão, só pegando o mulherão E você só consegue ser domado de dragão Tô marriando o piritão, pegando o mulherão E você só consegue ser domado de dragão Por quê? Por quê? Deixa de inveja que eu tô fazendo Pra você vir me provocar e parar E quem passa é igual ali Então vai ver, vai ter que rebolar pra ver Rebola, 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 rebola Vai ter que rebolar pra ver Rebola, rebola, rebola Gente! Eu tava lá, tinei, sem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, gostou, cheio de dinheiro no bolso Eu tô incomodando, se incomoda não Eu tava lá, tinei, não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo, gostou, cheio de dinheiro no bolso Eu tô incomodando Esmael, diga, não tem psicomoda não, hein? Psicomoda não! Autoescola e nossa! Natal faz, que rico! Para, vindo, não está chato! Bota, bota, o cara do fúzio, zahri! E lá vem você de novo! Fica, bica, reportado E vacilou, pra mim não deu Tô parreando o piritão Só pegando o mulherão E você só consegue ser domado de dragão Tô parreando o piritão Pegando o mulherão E você só consegue ser domado de dragão Ei, ei, deixa que me veja Que eu tô fazendo aqui Pra você ver me provocar E pera, que quer fazer igual a mim Então vai ver Vai ter que rebolar pra mim Para então, vai ver aí Rebola, 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 rebola Vai ter que rebolar pra mim Rebola, 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 ê! Tô tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra mim a cara de preocupação Dormindo, gostou, cheio de dinheiro no bolso Esmael Ele tem incomodado, é? Tô tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra mim a cara de preocupação Dormindo, gostou, cheio de dinheiro no bolso Esmael Estou incomodado, se incomoda Ai, sai Solta um motivo de Natal R.R. Marcos e Granitos Loja, saudades Sua casa merece, hein? Palavamoções Mais um, mais um, mais um O som que toca no seu paredão Livraria, câmara, cascudo Os pagaçetas de Natal E o Tony Farr continua Mais swingado que nunca, seu Dodin Faz três noites que eu não durmo só por causa dela Se acordo sozinho, procuro por ela O que será? E tá acontecendo com meu coração Quando saio com os amigos, sempre estou com ela Todo final de semana eu vejo o beijo dela E já sei, isso deve ser sintomas de paixão Mas quando estou com ela, eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira, eu fico muito louco Sou o cara pra ela, o que ela deseja Ei, garçom, traz ela pra minha bandeja Oh, agora eu tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acabando o mudão e traz um balde de corona Oh, agora eu tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acabando o mudão e traz um balde de corona Faz três noites que eu não durmo só por causa dela Se acordo sozinho eu procuro por ela O que será que tá acontecendo com meu coração Quando saio com os amigos sempre estou com ela Todo final de semana eu vejo o beijo dela Já sei, isso deve ser sintomas de paixão Mas quando estou com ela eu fico leve e solto O meu mundo gira, gira, eu fico muito louco Sou o cara pra ela, o que ela deseja Regaço, traz ela pra minha bandeja Oh, agora eu tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não mudando e traz um pão de corona Oh, agora eu tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não mudando e traz um pão de corona Já dá a mão pra cima, já tenho dona Oh, a minha loura é a corona Oh, isso já tá virando zona Acaba não mudando e traz um pão de corona E tendo promoções Se segura, seu donjinho É som de paredão É o menino interior Voltando com tudo Escuta aí, menino Escutou? Vai escutar? Swing Esse som vai tocar no seu paredão Se segura, seu donjinho Chegou gostosão Do momento Mariego Balada Promoções E todo mundo me conhece Eu boto logo é pra gerar Quando chego na balada Mulher não vai faltar Arrumado, descolado, perfumado, estilogo Eu tenho mulher solteira Eu pego até a mulher dos outros Papaparará Papaparará Pra cá vem tanta mulher Eu comprei foi um avan Papaparará Papaparará Pra cá vem tanta mulher Eu comprei foi um avan Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso no momento Eu pego um alerro Duas lá pro meu apartamento Eu sou gostoso no momento Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso no momento Eu pego uma, levo duas Lá pro meu apartamento Eu sou gostoso no momento Balada Promoções Online de família Lojas Aulis Sua casa merece Almeirão de estúdio Estou louco Estou louco E todo mundo me conhece Eu boto logo é pra gerar Quando chego na balada Mulher não vai faltar Arrumado, descolado, perfumado, estiloso Não tem mulher solteira Eu pego até a mulher dos outros Papaparará Papaparará Pra cá vem tanta mulher Eu comprei foi um avan Papaparará Papaparará E pra cá vem tanta mulher Eu comprei foi um avan Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso no momento Eu pego uma, levo duas Lá pro meu apartamento Eu sou gostoso no momento Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso no momento Eu pego uma, levo duas Lá pro meu apartamento Eu sou gostoso no momento Se segura Agora a concorrência brilha Estourando de novo Eu sou gostoso no momento Sabe de nada, inocente Sabe de nada, inocente Tu, 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 pá Ei, subindo, seu doidinho Olha que eu vou pra vaquejada Pro botão eu vou pro ombar O homem é bom, é espetacular Saiu da sexta-feira Senta e hora pra chegar O homem é bom, é espetacular Uou! Bora, vaquejou, majou! No meio da semana Eu só penso em trabalhar Até a quinta-feira O meu negócio é lucrar E sexta-feira é dia santo E os cavalos eu vou selar Começa aí do peito O coração acelera E vai, vai descendo Vai trabalhando E a banhada vai balançando A gente bota é pra chiar O chama na boneca Bota a boi na pista E quer pra gente derruba Olha que eu vou pra vaquejada Pro botão eu vou pro ombar O homem é bom, é espetacular Olha, saiu da sexta-feira Senta e hora pra chegar O homem é bom, é espetacular Olha que eu vou pra vaquejada Bora pro terreiro da vida Bora pro terreiro da vida Saiu na sexta-feira Senta e hora pra chegar Bora, Alexandre, não sei O empresário morou Estourou, papai No meio da semana Eu só penso em trabalhar Até a quinta-feira O meu negócio é lucrar E sexta-feira é dia santo E os cavalos eu vou selar Começa aí do peito O coração acelera Vai, vai descendo Vai trabalhando Chama Ai A gente bota é pra chiar Chama na boneca Bota a boi na pista E quer pra gente derruba Vai dar um sol do pai Então, vamos, vamos O homem é bom, é espetacular Olha, saiu da sexta-feira Senta e hora pra chegar O homem é bom, é espetacular E o cobra CD do Cariri Juninho CD do Cariri Amigo Leandro Gravaçou E lá do Maranhão Ó, meu Maranhão É São Luís O homem é bom, é espetacular Tchau Bora, Sônia Vidiga Seu ministério Botana pra descer Bora, doutor Géu A sua advogadora É rica, é rica, é rica Chega pra cá, garoto Chega pra cá Uma surra de swing É o som do seu paredão Ser chefe é fácil Mas acima do chefe Sempre tem o poderoso chefão É fumo, seu doidinho Onde ele chega, é respeitado Presença vim, é atração Quando ele chega, é bajulado Andar no ouro o poderoso chefão As selecionadas estão na sua mão Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe E já roubando o seu paredão E já roubando a atenção O poderoso chefão O poderoso chefão E já roubando o seu paredão 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 Era eu Era eu E já roubando o seu paredão 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 Era eu Era eu E dava pouco de verdade Ciúmes até demais Todo dia queria Todo dia Arroz cartaz Era eu Era eu E mais certo dia Eu percebi Que ela estava estranha comigo Os playboys da rua passavam e me olhavam Sorria de mimor Que sacaneada A cabeça começou a pesar E no outro dia a cidade sabia Pesarinho levou um par E eu levei um par Ele levou um par de loura Pra tirar seu atraso Todas profissionais Me dando lição no meu carro E eu levei um par de loura Pra nunca esquecer Chora por mulher Por cima de prazer E eu levei um par de loura Pra tirar meu atraso Todas profissionais Me dando lição no meu carro Eu levei um par de loura Pra nunca esquecer Chora por mulher Só se pode prazer Parada e rico do Brasil Pesarinho Hoje nós pegamos um par de loura Que roube sua Hoje nós bota pra descer Ai, é rico Ai, cara, tô julgado É do ano de estúdio Esse é o estúdio das estrelas Bota pra fuder Vai Show Rapariga Só pensa em barriga E cachaceira A vida dela é um bar Sei que um dia vou Sem mais lembrar de mim Na sua cara não Não querer mais olhar Eu só me dê um pouco Eu só me dê um pouco da sua atenção Tô gostando de uma mulher Que só pensa em barrigo de são Entrei lá enrascada E o que? E o que? Sua coração parece Feito de pedra Mas a vida incerta Mesmo sabendo que eu quero ela Vai morrer na cachaça E o que? Vai! Ela só pensa em beber Curtir Rapariga Já tem até carteira E a senhora mesa do bar Sua mãe não sabe onde ela tá E essa mulher não tem jeito Só bebe pra ostentar Bebe até ficar cega Passar mais de uma semana E sem aparecer E elas querem ver Querem ver E rapariga Só pensa em barriga E cachaceira A vida dela é um bar Sei que um dia vou Sem mais lembrar de mim Na sua cara não Vou querer mais olhar E rapariga Só pensa em barriga E cachaceira A vida dela é um bar Sei que um dia vou Cê vai lembrar de mim Na sua cara não Vou querer mais olhar E eu sou o MP3 Barra de Rico do Brasil O som do Paradão E tá vindo a promoção Esse é o escritório O som do Paradão É rir, rir, trabalho Se me lembra Paredão do João Eu sou o MP3 Seu coração parece feito de pedra Mas a vida é certa, mesmo sabendo que eu quero ela Vai morrer na cachaça Ela só pense mesmo é curtir, rapariga Já tem até carteirinha, só achar a mesa do bar Sua mãe não sabe onde ela tá Essa mulher não tem jeito, só bebe pra ostentar Bebe até ficar cega, passa mais de uma semana E sem aparecer em casa, é o quê? E rapariga, só pense barriga, é canceira A vida dela é uma cegu de amor Você vai lembrar de mim na sua cara não Vou querer mais olhar e rapariga Só pense barriga, é canceira A vida dela é uma cegu de amor Você vai lembrar de mim na sua cara não Vou querer mais olhar e rapariga Só pense barriga, é canceira A vida dela é uma cegu de amor Você vai lembrar de mim na sua cara não Vou querer mais olhar e rapariga Só pense barriga, é canceira A vida dela é o macio de um dia vou Você vai lembrar de mim na sua cara Vai vir nessa mão Fala de rindo do Brasil O som do seu coração Nesse carnaval Só vai dar mão Só vai dar mão Joga assim O som do seu coração E pra perder pra liberar De compreender, então jô Fala de rindo do Brasil Eu tenho cinco rapariga Em cada cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher Eu tenho cinco rapariga Em cada cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher Ao som do Tony Farra Você vai dançar 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 Vai Misa Esse é o MC Alô minha Sam Sou automotivo de Natal Aqui é só um suído Vai pra cima É qual ele estúdio Fala que eu não presto Dizem que eu sou safado Mas ela gosta mesmo É do meu jeito descarado Eu fico com a mulher E saio todo dia Pra cair na barra E fazer a putaria Eu ativo O modo raparigueiro Eu ativo E saio rasgando o dinheiro Mas quando a farra acaba Eu volto Bebo 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 Eu tenho cinco rapariga Em cada cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher Eu tenho cinco rapariga E cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher O negócio tá bom, Riquinho Rico Eu tô passando agora os cabadinhos Lá vai Tony Farra, o homem da Cifra, rapariga Vai! Torou! Bora, Reino Ramírez, esse é meu compositor Fala que eu não presto, dizem que eu sou safado Mas ela gosta de camisa do meu jeito de escarar Eu fico com a mulher e saio todo dia Pra cair na barra e fazer a putaria Eu ativo o modo raparigueiro Eu ativo e saio rasgando o dinheiro Mas quando a farra acaba eu volto Bebo, bebo, bebo Eu tenho cinco rapariga em cada cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Eu tenho cinco rapariga em cada cabaré Mas eu não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher Eu tenho cinco Só cinco Vou arrumar logo as dez Eles me embalaram Estourou! Não largo minha mulher Não largo minha mulher Eu tenho cinco rapariga Vai! Vai! Vai, Jotinha! Não largo minha mulher Não largo minha mulher Não largo minha mulher Barra, 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 barra de rico A original do Brasil Oh! Oh! Lourdes, azaldi Só que essa merece Barrra de rico Verde e chalque É rica, é rica, é rica Essa vai tocar no paredão Atentadinho Vai pra balada Vai pra balada Entre cê no ricadão Enquanto eu tiro a onda Luchando no camarote Eu tiro a roupa dela Na cama Fazendo love Eu disse Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané É menos, toma cuidado Eu disse que é o rei do camarote E na verdade é o rei do gado Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando tua mulher Ei, mané E é menos, toma cuidado Eu disse que é o rei do camarote E na verdade é o rei do gado Se segura, cê dodinho Tem repertório novo Cê tem promoção na 2015 Barrra de rico É os dodinhos É os dodinhos Tá estourado Vai pra balada Olha se acha o pegador Puxa no camarote E fala que estourou Eu disse que é o cara E que faz o que quer Vai pra barra Toma cana Entre em casa A mulher As cor não sai pra noite Pra balada E curtição Deixa a mulher Em casa Entre sendo ricardão Enquanto tira onda Luchando no camarote Eu tiro a roupa dela Na cama Fazendo love Eu disse Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando Da mulher Ei, mané É menos, toma cuidado Eu disse que é o rei do camarote E na verdade é o rei do gado Ei, mané Ei, mané Tu se acha o pegador Mas tô pegando Da mulher Ei, mané É menos, toma cuidado Eu disse que é o rei do camarote Na verdade é o rei do gado Bora, já tá sem gravações Sem gravador da Paraíba, hein? Estourou O sul da Paraíba, meu bem Barrado e rico Balada promoções Retorno e farra, um doidinho e tal Cheguei pra incomodar de novo O gigante acordou E voltei Ui, nega A minha vida é anda de Santa Fé Bebê, pega a mulher Fazer amor E a minha vida é anda de Santa Fé Bebê, pega a mulher Sou o eterno Pegador Dona e farra, um doidinho e o swing Cada passo real Aquele abração de Bolsonaro A noite começou lá do meu carro de menina Eu sei como começa, não sei como termina Do sol na ousadinha, namora, beijo na boca E do final da noite ainda vou namorar sem roupa Eu sou tendência Eu sou tendência Tenho a essência Costento mesmo, não vivo de aparência Isso é que é vida, não sei o que é sofrer Troquei o sofrimento por vontade de beber Mansão na beira, marido e dinheiro no bolso Com talento nato pra fazer gostoso Vem que vem, novinha Deixa fluir pra você ver o que é bom A minha vida é anda de Santa Fé Bebê, pega a mulher Fazer amor A minha vida é anda de Santa Fé Bebê, pega a mulher Sou o eterno Pegador A minha vida é anda de Santa Fé Bebê, pega a mulher Fazer amor A minha vida é anda de Santa Fé Isso é todo o quadro, campeonato, mundial de sol Loja Zaldes, sua casa merece Seu Rudo e Cristo Olha meu bucheco E a noite começou, loto meu carro de menina Eu sei como comer Bora de rocha Eu sou na ousadia Namorar beijo na boca Fim nada a noite ainda vou namorar Sem roupa Eu sou tendência Tem a essência, mas tempo mesmo não vivo de aparência Isso é que é vida, não sei o que é sofrer Troquei o sofrimento por vontade de beber Mas sou na beira, marinho de riro no bolso Com talento nato pra fazer gostoso Vem que vem novinha, deixa fluir pra você ver o que é bom A minha vida é andar de santa fé Beber, pegar, mulher, fazer amor A minha vida é andar de santa fé Beber, pegar, mulher, sou eterno Pega, adoro, minha sã Sou alto, motivo de Natal Para fazer amor Canta EWS, é o meu candelinha Pega, adoro Comigo, fagre da pintaqueiro Carrega, arrega, simbora Carrega, arrega, simbora Carrega, arrega Geragüena, João Pessoa Mar Diego, Mar Júnior, gol O som do seu paredão Parra de rir Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito Tá ele comigo Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito É ele comigo Olha, me dá logo a raiva de ver ela De mandadas com esse cara Me dá vontade de dizer Como é que tu consegue levar ele toda noite em sua casa Ele não assusta você Se você quiser Se chove a namorada e fico com você Eu vou te dar amor Melhor do que viver num filme de terror Você é muito gata Ele é bem demais Não tem condição Deixa esse rapaz Você é muito gata Ele é bem demais Não tem condição Deixa esse rapaz Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito Dá ele comigo Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito Dá ele comigo Tem suíde Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito Dá ele comigo Ei, seu namorado é feio Eu sou mais bonito Dá ele comigo E eu sou mais bonito Aceita né Que dói menos Ei, seu namorado é feio Um novo suíde no seu paredão Ah, de rei Olha, me dá logo a raiva de ver ela De mandadas com esse cara Me dá vontade de dizer Como é que tu consegue levar ele toda noite em sua casa Ele não assusta você Se você quiser, deixo minha namorada e fico com você Eu vou te dar amor, melhor do que viver no filme de terror Você é muito gata, ele é feio demais, não tem condição, deixa esse rapaz Você é muito gata, ele é feio demais, não tem condição, deixa esse rapaz Novinha Seu namorado é feio, eu sou mais bonito, tá ele comigo Seu namorado é feio, eu sou mais bonito, tá ele comigo Seu namorado é feio, seu namorado é feio, Donny Faro é mais bonito, volta aí com ele Ei, 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 ei Isso, seu toitinho Eu cheguei pra comer, foi tudo Ei, seu namorado é feio Sucesso em todo o Brasil Ei, mãe, fala com a vovó Aê, ela é aposentada, mãe A senhora também é Ei, mãe, tô precisando de três mil reais Tudo isso? A galera tá montada, mãe Quero contar minha xinerai O quê? E todo mundo tem xinerai Os meus amigos têm xinerai As novinhas têm xinerai Ai, rapariga, tem xinerai E todo mundo tem xinerai Os meus amigos têm xinerai Ai, paniquetes têm xinerai Cadê, rapariga, tem xinerai? Aê, é É, senhor Bota a xinerai aí, c'entodinho, vai Vê se é swingado Ó swing, olha Olha que eu, mãe, que pago a vovó Mas ela é aposentada, mãe E a senhora também Ei, mãe, tô precisando de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero comprar minha chinera E todo mundo tem chinera E os meus amigos têm chinera E a novinha tem chinera E as raparigas têm chinera E todo mundo tem chinera E os meus amigos têm chinera As bonequed também têm chinera E as bichas têm chinera E eu também tenho chinera Olha, mamãe Farrada e rico no Brasil Vai, Riqui Ei, mamãe Olha, tô indo pra balada a pé E voltando de madrugada, mãe Fala pra vó Pra decorar Fala com a vovó Mas ela é aposentada, mãe A senhora também E eu não tenho chinera E os meus amigos têm chinera Sucesso canal A gente não ovinha tem chinera E tem Raparigas também têm E os pais da uns, pais da uns E todo mundo tem chinera E aí Júlio balada tem chinera E o perio também tem chinera E nós também tem chinera Eu já sofri muito Atrás de um amor Agora eu vou dizer a vocês O que é que eu quero E coração É terra que ninguém pisa Por isso é que eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero as rapariga E o Tony Farra diverte Quem não gostar de mim Que se vire Não sou cabaré pra agradar quenga Muito menos Pablo pra agradar corno Estourei 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 Farrado e rico do Brasil Dá a lixotinha na batera É rico Posso embora meu povo Mais um estouro Balada promoções Meu patrão Júlio Balada Esse é meu patrãozinho Olha com ela eu já sei Ficar bom de qualquer jeito Com ela não tem complicação E agora eu já cansei de me apaixonar Com quem brinca com meu coração Olha cansei de me iludir Cansei de acreditar E nessas falsas promessas E agora é só curtir E rapariga Pra ser feliz não tenho pressa E o Tony Farra E coração É terra que ninguém pisa Ei Yuri Eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero as rapariga E coração É terra que ninguém pisa Por isso é que eu só quero as rapariga Eu só quero as rapariga E aí Bora volta Não é mais um voltinho Bora tubacana Acertou de novo É rico É rico Farrado e rico Se segura seu doidinho É muito suíme É muito, muito mesmo Sou a Tio C10 Lojas Aude Sua casa merece Olha com ela Eu já sei Ficar bom de qualquer jeito Com ela não tem complicação E agora eu já cansei de me apaixonar Com quem briga com meu coração Cansei de me iludir Cansei de acreditar E nessas falsas promessas E agora é só curtir E rapariga Pra ser feliz não tem pressa E o que? E o que? E coração É terra que ninguém pisa Por isso é que eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero as rapariga E coração É terra que ninguém pisa Por isso é que eu só quero as rapariga Por isso é que eu só quero Em suíme, seu doidinho Jundesburg O melhor bug de Pernambuí Batilho C10 Paredão Paginata A Gumbia Estourou, menino Essa aqui é mais uma mistura Se Deus quiser Quando o povo quer assim Barrado e rico O melhor forró do RN Votando pra gerar Ui, ui, ui Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O nome dele é Tony Farra Essa vai tocar no paredão do Google a CDK Estourou, Luguinha! Sou automotivo de Natal E não mexe, balada, promoções Para, feirinha, junho, balada Estourou! Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, aqui comigo a sua metade Serra, dinheirão, apaixonando os corações Amigo Pequinho, gravações! Bora, Eros Miranda! A metaleira da baixinha que é a pressão! É repertório novo! Cezé promocional 2015! Se segura aí, mamãe! A rocha, mamãe! Bora, Marquinhos, Perola Negra! Estourou! Sucesso apaixonado, hein? Sucesso, Amigo Henrique Freitas! Se o orgulho falou mais alto que sua com você, Daí o resta das consequências. E agora quem chora é você! Como o pássaro que voa sem destino, Foi aqui o vento soprou, O seu amor voou e voou. Você levou a paz, Você brincou de amar, E o jogo inverteu, Você pra mim morreu. Te amei, te busquei, Muitos dias e horas, Entendei, Você jogou fora, Seu amor acabou, A culpa não foi minha, E eu tentei, E eu tentei, E eu tentei, E eu tentei, Como um pássaro que voa sem destino, Foi lá que o vento soprou, Foi lá que o vento soprou, O seu amor voou, E voou. Você levou a paz, Você brincou de amar, E o jogo inverteu, Você pra mim morreu, Você pra mim morreu, E eu te amei, Te busquei, Todos os dias e horas, E eu tentei, E você jogou fora, Seu amor acabou, A culpa não foi minha, E eu tentei, Eu tentei, Correto e rico Somos flores Achou que eu iria ficar sem você Mas não deu, é impossível E sempre o cara a cara com você Me falta o ar, eu fico perdido Eu saio pelas ruas nas esquinas a te procurar Cada minuto que se passa eu não vou aguentar É a saudade chamando você Já tô vendo hora quando a gente se encontrar O coração acelerado eu não vou aguentar Não vai ter jeito, eu vou me declarar Farra, eu te amo Farra, não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Farra, eu só quero Farra, não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Farra de rigor Farra do interior E partindo o Brasil Pra cima, pra cima, pra cima Segura seu bandinho Eu te quero farra Sucesso nacional E achou que eu iria ficar sem você Mas não deu É impossível Eu sempre o cara a cara com você E me faltava Eu fico perdido Eu saio pelas ruas nas esquinas a te procurar Cada minuto que se passa eu não vou aguentar É a saudade chamando você Já tô vendo a hora quando a gente se encontrar O coração acelerado eu não vou aguentar Não vai ter jeito, eu vou me declarar Farra, eu te amo Farra, não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Farra, eu só quero Farra, não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Farra, eu só quero Farra, não consigo Eu não consigo te esquecer Eu só quero amar você Farra, eu te amo, Farra Não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo, Farra Farra, que rico do Brasil Em nome de balada, promoções Para Júnior, balada, mererinha Chorou, é um do ré Loja Zaldi, sua casa merece Farra, que rico, veste, choc Reggae, reggae Olha o reggae do negão Vai, maninha Minha mãe vive, reclamando Porque não parou em casa A minha vida é só cachaça Com a galera farreando todo dia Do meio do mundo com forró Com as gatinhas, quatro horas da manhã Ela ligou pra saber E aí, meu filho, como é que tá você? Eu disse, mãe, fixe, já tô pirado Tá tudo rodando, tudo embaçado Farra, 98% Algo, 12% de agosto E aí, maninha Tô bebo de novo De novo MCJP O som do paledão É só uma porra, bora Minha mãe vive reclamando Minha mãe vive reclamando Porque não parou em casa E a minha vida é só cachaça Com a galera farreando todo dia No meio do mundo do forró Com as gatinhas, quatro horas da manhã Ela ligou pra saber E aí, meu filho, como é que tá você? Eu disse, mãe, fixe, já tô pirado Tá tudo rodando Tudo embaçado 98% Algo, 12% de agosto E aí, maninha Tô bebo de novo 98% Algo, 12% De agosto E aí, maninha Tô bebo de novo 98% Algo, 12% De agosto E aí, maninha Tô bebo de novo Bebim, bebim Toma cachaça aí Vai, toma cachaça Legal Cachacinha Barra de Rico Do Brasil Esse sim é o som do paredão Bora, vira, CD O som dos paredões Minha banda Banda pra fuder aí, vai Vai, vai Joga a mão pra cima E só quem tá sorrindo essa porra Vai, vai, vai Busca nova Repertório novo Repertório novo do Magão Barra de Rico Barra de Rico Barra de Rico Eu tinha um contínuo Eu não ligava nada Não tinha som do mundo Só pegava a boninha Só ela me queria Só que eu não sabia Que ela me traía Mas tudo mudou Passou, sorriu Virei pra zaga Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus a mulher Agora é barra Toda hora Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus a mulher Pois eu Pois me chupa, é Rico Olha, carinha da Bahia Caminho, jovem, praz Cozé Rico Zatoga Agora é barra Toda hora Ti Tom Chique, chique Olha, carinha da Bahia Fica uma boa Ti Tom O nome dele é Júnior Mariana Tá muito devagar Vale é foda Quando eu morava de aluguel Banda mais rápido E ria sofrendo Só pegava a bruminha Só ela me traía Só não me sabia Acho tudo mudou Mas só sorriu pra mim Irei em pesada Encontrei o carro novo Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus aluguel Adão, aluguel A doeta Como a hora Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus aluguel Tim Tom Tim Menino Paraguinha E a Bahia Dê na comenta É dona Tim Tcham Tcham Eu vou te amar Com o outro E a minha casa Força O doido é do na fala E do no canto Porra Tidim, então, depois vem aqui em cima, aqui na foda, aqui em cima, na faixa Só porque segue de verdade É rico As requinhas, as requinhas, as filhas da foda da gente também O chupa, a bifila e o joga em prédio, é rico Ó, Jardim Ah, o bem-vindo Só quem sabe cana Só quem sabe cana pra mim Atentei todas as formas de encontrar alguém Me fizesse o bem Mas o que eu encontrei, só me fizeram sofrer Por isso voltei a ser Joga para nós Eu vivo solteiro, mas não tô sozinho É melhor viver largado, bebendo, do que ser iludido Tô quase namorado Só foto a namorada Enquanto isso Eu vivo na barra Tô quase namorado Só foto a namorada Enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra Barra de rio Em nome da barra da promoção Já tentei mais de mil formas de encontrar alguém E me fizesse bem Mas o que eu encontrei, só me fizeram sofrer, por isso voltei a ser Eu vivo solteiro, mas não tô sozinho É melhor viver largado, bebendo, do que ser iludido Tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, enquanto isso Eu vivo na barra, tô quase namorando, só por dar namorada, 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 só por dar namorada O Garotinho do Forró 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 E voa pra bem longe e me deixa, do jeito que ele está Olha, vai, toma rédimo, assino cria asas Ainda não nasceu mulher, só me deixar em casa Olha, vai, toma rédimo, assino cria asas E voa pra bem longe e me deixa, do jeito que ele está Agora vai, toma rédimo, assino cria asas E ainda não nasceu mulher O som não vai, não, piquinho rico, o nome era só me fala Marra de rico, e epina do pipinho, chatinha não, batida não, vai, toma rédimo Tá lá na promoções, tem uma lá na ferraria, produções E aí Macaíba, é meu terreiro da vila Campeonato Mundial de Som Essa música aqui vai especialmente pra aquelas pessoas Que terminaram com a gente E pensam que vão achar alguém melhor Mas vai rodar, rodar, rodar E não vai achar E você vai rodar, rodar, rodar Não vai encontrar, rodar, rodar Amor igual ao meio E vai pedir pra eu voltar E você vai rodar, rodar, rodar Não vai encontrar, rodar, rodar Amor igual ao meio E vai pedir pra eu voltar Tá vendo as rodas que o mundo dá E você vai rodar, rodar, rodar Não vai encontrar, rodar, rodar Amor igual ao meio E vai pedir pra eu voltar E você vai rodar, rodar, rodar Não vai encontrar, rodar, rodar Amor igual ao meio E vai pedir pra eu voltar Tá vendo as rodas que o mundo dá E não precisa ser evidente para enxergar E que essa sua atitude vai te fazer mal Vai andar de mão em mão e vai quebrar a cara E vai quebrar a cara E pra tentar me esquecer você vai procurar Uma pessoa inocente e vai enganar Maltratar o coração de que não tem culpa E aí? E aí? Toda noite vai sair pra tentar me esquecer E você vai beber Eu vou tá aqui de VIP assistindo tudo E você vai jogar a mão pra cima E joga a mão e vai encontrar Roda, roda, amor igual ao meu E vai pedir pra eu voltar Levanta a mão pra cima Você vai, roda, roda Roda o copinho, roda o copinho Amor igual ao meu E vai pedir pra eu voltar Também nas voltas que o mundo dá Olha o swing do TF É o rei do swing, seu doidinho É apertura novo CT promoção, Oliveira E não precisa ser evidente para enxergar E que essa sua atitude vai te fazer mal Vai andar de mão em mão e vai quebrar a cara E vai quebrar a cara E pra tentar me esquecer Você vai procurar Uma pessoa inocente e vai enganar Maltratar o coração de que não tem culpa Não tem culpa não E aí? E aí? Toda noite vai sair pra tentar me esquecer Vai bater a solidão e você vai beber E eu botar aqui de vivo e assistindo tudo Jogando pra cima E você vai roda, roda, roda No país, roda, roda Amor igual ao meu Amor igual ao meu E vai pedir pra eu voltar Também nas voltas que o mundo dá Bora pegar a gravações E eles são gravações Elite dos palenões Bola da gravações Dona em nós aí, pães E ator de farra ao vivo No campeonato mundial de som No campeonato mundial de serreiro da vila Dona Betinho, pessoal Uau E ator de farra ao vivo